Pai, saudade, pai, parabéns e cante de mim Não quero você comigo, pois vestindo tão ruim Queria ficar sozinho, sem você a me torturar Mas se queres que eu seja teu amigo, vá onde meu bem está Eu chorei de saudade infinita de alguém Me conformo porque na distância ela vai chorar também Me prometa saudade, ó saudade Atendeu o pedido meu E no encontro da felicidade Que ela só me prometeu Fez promessa e foi disfarçando Penso até que já me esqueceu Cabe a ti tudo agora a saudade Para ela o que ela me deu Eu chorei de saudade infinita de alguém Me conformo porque na distância ela vai chorar também Me conformo porque na distância ela vai chorar também E aí